Música Bem-vindos à nossa sede, Associação Mineira de Submercados, para essa reunião de apresentação das oportunidades de negócios internacionais da Super Minas 2008. Agradecemos o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, através das subsecretarias de Indústria, Comércio e Serviços e Assuntos Internacionais. Agradecemos a presença de representantes do trade supermercadista e de profissionais atuantes no mercado internacional. Sejam bem-vindos à nossa casa. É um momento que a gente fica muito feliz pelo assunto que vamos estar aqui nesse momento. Eu gostaria de aproveitar para fazer esse agradecimento especial, tanto ao presidente da mesa como ao governador Alessio Mendes, que foi, de uma certa forma, pela sua performance e pela maneira de conduzir atualmente o Estado, que nos incentivou, de uma certa forma, a ousar a fazer um espaço internacional a uma fila que já é consolidada pelo Brasil. A Super Minas, hoje, é o mais completo evento do setor do Brasil, e é o segundo maior do Brasil. A outra coisa é que o setor supermercadista de Minas Gerais é muito forte. São 6.500 dólares, bilhões de faturamento, 120 mil dólares trabalhando no centro de Minas Gerais. A outra coisa é a posição de Minas Gerais, que está no coração do Brasil. Uma posição super estratégica, foi para a logística, na distribuição de bens e riquezas. Outra coisa é que nós fizemos uma pesquisa em outubro do ano passado. 30% dos entrevistados, 1.100 entrevistados, falaram que muda de supermercado se o supermercado não tiver os produtos que ele quer. Fizemos diretamente para os importados. E eles falaram, se o supermercado não tiver os produtos importados que eu quero, eu mudo de supermercado. Eu tenho certeza que, pelos horizontes que o Pé Nogueira, na frente da senhora Gilson e a sua equipe que atende chegar, quando nós estivermos aí na 25ª edição da Superminas, que vai ser daqui a três anos, em 2011, nós poderemos estar aqui falando não de uma feira de supermercadistas, mas de uma grande feira de alimentos a nível mundial. Então, hoje nós temos um diferencial. A Superminas, quando ela foi criada, ela foi criada com a POP e tinha como mantenedores também com a POP e a BMF, com a Bolsa de Mecanismos Futuros por esse lado. Também com as outras entidades que atuam no mercado tradicional, como no caso do FIMS, AM e SEBRAC, que são meus parceiros. Agora, eu também tenho anunciado aí nos últimos meses, especialmente na POP e a POP, que estaríamos apoiando as explotações da senhora Gilson. E foi com muita satisfação que recebemos o convite dos cantores para participar. Porque isso só veio casar com um grande projeto. Nós já fomos apoiando e através dos nossos parceiros, SEASA, EPE, PAIN, SEBRAE, as as suas explotações do Paríba, especialmente do Norte. Então, participar das Superminas e ter, ao dizer, inaugurando esse espaço internacional, que está plenamente de alguns projetos. A internacionalização é sinônimo de desenvolvimento. Não é à toa que a área internacional do governo dos Estados Unidos está trocada hoje na própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E essa iniciativa vem acalhar em termos de internacionalizar o Estado. Fazer com que os Estados Unidos geram mais risco. O governo geral, sem dúvida de uma, é a maior polícia do Brasil do Brasil. Então, agradeço a presença de todos vocês. Espero que realmente vocês tenham saído com mais esperança. Um bom dia a todos. Muito obrigado pela presença.